Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera, eu tô aqui com esse novo joguinho, eu achei interessante quando eu vi a gameplay no site da Epic Games, na Epic Store, né, e ele tá de graça, você baixa lá, vê aqui meu último vídeo, vou deixar o card aqui pra você quiser ver, vamos lá, conectando ao servidor, é online, interessante, acho que é meio, parece meio MOBA, eu falei lá no vídeo, né, ele me lembra um pouco o MOBA, mas não tenho certeza se realmente é, vamos lá, aqui meus áudios são independentes, show de bola, vamos nessa. Tô vendo junto com vocês, primeira gameplay, na verdade, e eu vou trazer mais se vocês gostarem, tá, dependendo do like, das visualizações aí de vocês, meu canal é muito grande. Vivemos um mundo vago, sobre as estrelas inteiras, mas nas profundezas dos fragmentos espirais, um novo som está surgindo, uma canção sombria que traz à vida os monstros dos pesadelos, é conhecida pelos comuns, nem me interessa, se eu sou o penetrante, ressoio em todo mundo, falar da harmonia, conhecemos agora eles pedaçaram, porque são tão dramáticos, né, dramáticos demais, eles nos disseram, isso é perigoso, uuuh, acho que nenhum de nós estava realmente preparado, Quinn, garoto móvel com algo para provar, e eu e uma garota da cidade pequena procurando respostas, tipo um senhor dos anéis, mas ainda não sabemos o que realmente é Nene incessante, nem eu, não sabemos, nós vemos o mundo falado, e quando cantamos nossos heróis, eles lutam ao lado do diépto das lendas do passado, coisa complicada, sei que um dia voltaremos com muitas histórias para contar, independente do que o resto do mundo diz, Next Up Hero, vamos lá, vamos jogar esse aqui, Next Up Hero, eu achei legal o jogo, eu acho que vai ser um jogo interessante, Ressuscite heróis mortos para que se tornem seus aliados, lute sozinho ou com um amigo, ok, Use seus ecos para convocar anciãos poderosos, colete recompensas incríveis e derrote o chefe de cada aventura, ok, Pressione o tempo para jogar sua primeira aventura, a gente vai descobrindo aqui, Paladrinho faz picadinho deles, elimina os inimigos, ok, Ah, joguinho maneirinho, Ah, estou recolhendo os carinhas aqui, estou ressuscitando a galera, Aqui eu miro, ok, o que é o R? Acho que não vi o que é o Q, Tá bom, realizar um ataque, ah tá, Riot Mouse, para um ataque especial, Oh, olha para cima do teu, opa, legal, Eu posso bater, nem como posso jogar nisso, Eita, achei que não posso cair não, Mas eu posso destruir isso aqui, peraí, Stone Fire, Stone Fire, O objetivo é completar os níveis e derrotar o chefe de aventura, ok, então tá, Vou na espada, não vou nem lançar meu, Não sei o que que é isso, para mim parece um disco de maquita, Que isso, o cara me mandou um fogão ali maluco, opa, Gamer Left, vamos lá, Gripex, Eu posso trocar, Ah, joga comigo, então vamos lá, vem o fio, Fio Harmônica, Fio Harmônica, acho que é um trocadilho, voltou, tá, Vamos vasculhar tudo aqui, cara, vamos vasculhar tudo, Ó, muita coisa aqui, mais um aqui ó, Eu sou cegueta total, tô vendo, pronto, tomo, Foi-se, Vou pegar esse aqui, Vou ressuscitar esse aqui, Tomou, tomou, opa, tomou tudo, tomou, tá todo mundo tomando aqui, Deixa eu ver se eu consigo destruir esse porco espinho aqui miserável, Não, não dá, Mas eu consegui escapar ali maluco, Consegui escapar ali, Ah, tô, 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 tô aqui, Tô aqui nos níveis, tá, Tô pegando, Gol Carisma está pronto para ajudar, ok, Ah, tem que pegar os carinhas, conforme eu for precisando eu vou chamando os caras, Saída aberta, inimigos restantes, Ah, a saída da fase já está aberta, Deixa eu dar uma vasculhada, Ver se o que eu tenho mais interessante para pegar, Posso pegar esse carinha aqui também ó, É, já vi que as fases são pequenas, Pelo menos aqui no comecinho dá, então já foi ó, Inimigos restantes, 0 de 8, Então, não resta nada, a saída já está aberta, Vamos nessa, Passei a primeira fase, Isso aqui eu vou colocar um reconhecimento, Ó mais uma aqui, Para a gente poder fechar esse vídeo aqui, Co-op, não sei se eu vou sujar o co-op, Apesar que é de graça né, Poder chamar alguém, Mas não tem, Ninguém por enquanto para jogar não, Vamos lá, continuar aqui, Complete a missão que aparece no início deste nível, Missão atual, Colete 11 de prestígio, Tá bom, Ah, eu achei interessantinho o jogo, Uou, Eu não tenho meu poder? Ah, vai atirar na tua mãe rapaz, Que negócio é esse? Eu tô sem meu poder porque, Opa, peguei, Pega esse tosse aqui, Não tem inimigos? 11 de prestígio, Opa, Tomar uma arvorezinha, Eita, tomei uma traletada hein, Acho que o cara me venerou, Essas árvores do mal aí, Maledita, Eu quero saber, Cadê minha serrinha? Não tem serrinha? Pô, o que eu acho? Vamos trocar, Missão já foi concluída, 11 de prestígio, Tá show de bola, Não acho que eu consigo mais pegar aqui, Ah, vamos atacar pô, Já minha missão já foi concluída, Já tenho 11 de prestígio, Show de bola, É rapidinho esse aqui, Mas tudo bem, Cara, assim, achei o jogo, Ah, o jogo é interessante, Eu gosto desse tipo de jogo assim, Meio que, Poderíamos chamar de bobinho né, Eu acho, Eu acho legal, Não acho ruim não, Mas é muito pequenininho também né, Jogar mais uma fase aqui, Vamos sair, Já vencemos essa fase aqui, Vamos sair, Esse aqui foi muito rápido, No primeiro personagem, Eu já tinha conseguido 11 de prestígio, Prestígio deve ser uma daquelas coisinhas, Eu sei que esse aqui fica rodando aí no canto aqui ó, Pronto para jogar no Nissan? Encontra um chefe, Tá, vamos lá, Vamos ver se a gente encontra um chefe agora, O que que eu tenho agora? Qual o nível? Caça recompensa, Nível 3, Saúde 0, Estatística recompensa, Tá, As moedas que você botar são chamadas de prestígio, Ah então, São as moedas viu, E são usadas para desbloquear versões poderosas de cada herói, Todas com ataques únicos, Ok, Fico feliz disso, Eu quero saber qual é a minha missão, Opa, Esse carinha aqui é tenso, Eita, Ele botou uma bazuca aqui no chão maluco, Vou botar outra aqui no chão, Dá o jeito dele, Opa, Toma, Bata aí, Bata essa bazuca aí no chão, Atira, vai atirando ele, Eita, Eita, É muita gente, Opa, Agora é complicado isso aqui, Ele não tem espadinha não, Não bate não, Tomei, 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 Sai, 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 Caraca, Vai lá te catar, toma, Tomou meu filho, Vou pegar meus prestígios aqui, Vamos ajustar esse cara aqui, Que tá esquisito, Virou up, Nada, Toma, Toma meu filho, Ajuda aí pô, Vamos ajudar aí cara, Cacida, Esse cara não ajuda não, Maluco, É, Concluído, Já posso ir pra saída, Show de bola, Concluído, Adios, Cadê, 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 Cadê saída? É, Completar mais um aqui, Ah, Interessante, Eu gostei desse joguinho, E vocês gostaram? Eu achei maneiro cara, Tempo limitado, Vamos ver, mais uma aqui, Só pra gente dar, Seis inimigos que restam, Toma, Isso aqui é bazuca, Bazuca, Bazuca da nele, Toma, Bazuca da nele, Bazuca da nele, Toma, Toma, Bazuca da na criança, Bazuca da na criança, Ah, Eu posso dar, Ah, então esse aqui é legal pô, Esse aqui é maneiro, Toma, Toma, Esse aqui pra poder acelerar, Shift, Ah, legal, Olha, Segura o shift aqui, É que a gente lê, Mas a gente não sabe como funcionam as paradas, Tá aí, Mod foco, Toma, Toma, Pegar meus PX aqui, Acabou? Falta um, Falta um, Falta um, Falta, Eu tenho, Falta pouco tempo também, Deixa eu pegar meus paradinhos, Pera, 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 Falta só um inimigo agora, Cadê o cara? Tá aqui ó, O cara aqui ó, Tomou, Tomou papudo, Tomou papudo, Pronto, Zerei, Cadê a saída? Vamos pra saída, Não tem mapa não, Apertei o tab aqui, Pra achar o mapa não, Aqui a entrada, Saída, Saída, É cara, Eu gostei do joguinho, O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu achei maneiro, Ah, foi, Completei, Eu achei divertido, Achei maneirinho o jogo, Se vocês quiserem eu trago mais aqui, Mais algumas fases, Vamos ver, Eu gostei, E você? Joga aí também, Pô, Vamos jogar junto, Me adiciona aí, Não sei o que faz pra adicionar, Me adiciona aí, Agradeço muito o seu diante, Deixa seu like se você gostou do vídeo, Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, Um joguinho novo pra vocês, Agradeço ao Jay, Estamos juntos, Se inscreva, se inscreva, se inscreva, Se inscreva, Valeu, eu fui! Tchau, tchau!